E começa nesta terça-feira, dia 2, a primeira edição do Festival Municipal Junino Viva São João Teresina. O evento traz apresentações culturais, quadrilhas juninas e shows gratuitos com atrações musicais, locais e também nacionais. Mas sabe quem tem mais informações sobre esta mega programação? É o nosso repórter Júlio Medeiros, que inclusive está lá no local, direto do local, para trazer essas informações. Júlio Medeiros, conta para a gente o que a população de Teresina e também a vizinhança de municípios ao redor podem esperar deste evento. Boa noite, Júlio. Boa terça. Oi, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Pois é, Bia. Olha só. Eu falo aqui direto do Complexo Cultural da Ponte Estalhada, onde inicia hoje o primeiro festival, a primeira edição do Festival Municipal Junino com o tema Viva São João. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Fundação Monsenhor Chaves, que é o Stanley Freire, que tem mais informações sobre esta programação. Boa noite, presidente. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa desse grande evento aqui para a nossa capital e também um pouco da programação que acontece hoje, inicia hoje aqui em Teresina. Boa noite. Boa noite a todos. Muito feliz em dar essa abertura do nosso primeiro festival junino municipal, né? Nós estamos aqui na Ponte Estalhada. Começa hoje, na terça-feira, dia 2, que vai ter o início da competição das quadrilhas e também a partir de meia-noite teremos Banda Líbanos. E ao decorrer da semana vamos ter várias atrações locais e nacionais. E esta certamente é uma das grandes atrações que a gente celebra aqui na nossa capital. Está com várias atrações iniciando hoje até esta sexta-feira. É bom lembrar que é o primeiro festival junino de quadrilha, né? Nunca a prefeitura realizou, ela sempre apoiou. Hoje o doutor Pessoa nos pediu para a gente realizar, então nós estamos realizando o primeiro evento. E é o maior evento que a prefeitura de Teresina já realizou. Então, essa semana vai ser uma semana festiva, muito feliz, com comida típica, com total segurança, com total apoio da Estranhos, da Guarda Municipal, da Polícia Militar. E teremos grandes atrações locais e nacionais amanhã com o João Gomes e sexta-feira com o Murilo Rumi. Presidente, qual é a expectativa de público? E a gente também pode contar com toda a segurança aí durante esses dias. Com toda a segurança, vão ser mais de 150 homens. E fora a segurança privada também, estamos aguardando até o final de sexta-feira, mais ou menos de 120 a 150 mil pessoas. E agradecer aqui a participação do presidente da Fundação Monsenhor Chaves, Beatriz. Para reforçar um pouco para o nosso telespectador, eu vou trazer aí algumas cartelas com informações da programação que acontece hoje aqui. E vai aí até a próxima sexta-feira, começando aí com o Fole da Sanfona, Asa Branca do Agreste, Chapadão do Corisco, Luar do São João e Coração Nordestino. Já nesta quarta-feira, a gente conta aí com Noda de Caju e João Gomes. Na quinta-feira, Chapéu de Palha, Flor da Mamulengo, Estrela Matutina, Mexeu, Mexeu, Explosão Estrelar. E para finalizar aí na sexta-feira, nós vamos ter Meu Xodó de Pernambuco e Murilo Ruf. Então tá aí, Bia, essa programação que acontece, inicia hoje aqui em Teresina, esse festival municipal de Unindo, realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através da Fundação Monsenhor Chaves. Bia, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Júlio Medeiros. Uma vasta programação, você de casa pode acompanhar, inclusive pode passar lá também. Então, o teresinense vai ter a oportunidade de curtir ainda este São João, São João Julino, como a gente costuma chamar quando a gente começa o mês de julho.